Fala galera, Pandora na área trazendo mais um vídeo para vocês Bom, vou utilizar aqui o Mr Wallpapers para instalar papéis paredes no Mr, para tirar aquelas defaults que vem nele né, são meio feinhas, só filolia tá, esse vídeo aqui é só filolia, mas é para deixar mais bonito né, então vamos lá no Mr, essa aqui é uma das padrões do Mr né, que já vem no Mr, para você trocar aqui é só apertar F1, vamos voltar lá para a nossa tela do desktop, o projeto já está baixado, vamos transferir o arquivo de instalação para os scripts, tá, então vamos na pasta script lá na raiz, aqui, nossa desconectou, estranho, vamos ver o que acontece, beleza, vamos lá em script, vamos agora na na pasta onde eu baixei o script de instalação dos papéis de parede, é o sono galera, é o sono, vamos voltar aqui, Mr, o paper está aqui, beleza, transferir, jóia, agora é só ir no Mr, né, e executar o script, tá, bem tranquilo, vamos lá para o Mr, maravilha, ask, ele trazer o menu OSD, scripts, yes, vamos achar o script que nós estamos aqui, update Mr all paper, executou, esse diferente dos demais, é bem rapidinho, tá, nem vou acelerar o vídeo aqui não, vou deixar baixando aqui, e é um vídeo rapidão só para mostrar para vocês vocês aí que, via script e git, você consegue fazer muita coisa, viu, no seu Mr, caso você queira ajudar aí a comunidade, né, é uma das formas de fazer, bom, já está quase terminando aqui a atualização, atualização, não é uma atualização, né, é instalação mesmo, ele colocou update, Mr. Wallpaper, mas na verdade é um projeto particular, beleza, terminou, só pressionar e voltar para o menu OSD, vamos dar um F1, tá aí, uma telinha, toda vez que você reiniciar o Mr, ele vai vir com um novo wallpaper, tá, isso é configurável, tá, como o random lá no arquivo de INI, do all paper, isso aí só você alterar para desabilitar, tá, vamos dar outro reboot, tá aí, né, mais figurinha mesmo, pessoal, vamos voltar lá para o desktop, mostrar para vocês o diretório, vamos voltar aqui, para a raiz, ela criou a pasta wallpapers, tá aqui, caso você queira, excluir alguma que você não gostou, ou querer incluir uma nova que eu vou fazer agora, tá, baixei um aqui do canal que eu gosto, que é do PES82, bom canal, se vocês quiserem seguir, aconselho muito, tá aqui, transferimos, né, ela não faz parte do pacote lá que nós instalamos, eu baixei um aqui do canal dele, vou dar uma olhada nele aqui, opa, foi mal, ele abriu o formato wall, tá aí, é esse wallpaper aqui, vou fazer aqui, vários reboots aqui, para ver se chega nele, de volta no mister, vamos, vou dar uma acelerada aqui no vídeo, tá, galera, vamos fazer vários reboots aqui, shut up and sit down Boa, galera, dei uma forçadinha lá, porque nós tava vindo, apaguei todas as demais e só deixei ela, aí, veio ela, beleza, galera, valeu, um abraço, se gostou, se tem dúvida, né, estamos aí, a fortalecida aí no canal, já sabe o que precisa fazer, né, valeu, galera, um abraço, ui, Tchau, 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 tchau.